E aí família, já comemorou o empate? Hoje? Bom, então vamos comemorar juntos aqui? Vou fazer uma análise do jogo, mas eu quero começar esse vídeo aqui deixando um recado muito especial para aquele torcedor São Paulino que acompanha o canal e que tirou aquela casquinha da hora aqui, né? É, porque zoar é muito bom, né? Quando o Palmeiras perdeu aí o Mundial veio um monte, mas um monte de São Paulino aqui. A gente é tri, vocês nunca serão. Por que vocês não colocaram o Mundial de vocês em campo hoje? Quem sabe vocês ganhariam do Palmeiras e assim continuariam sonhando com o título do brasileiro. Ah, não dá. Acabou. Vai continuar mais um ano sonhando. E quando vocês ficam aí zoando o Palmeiras não tem Mundial, a gente vai todo ano aí ganhando um título aqui, outro ali, né? E vocês não sabem o que é comemorar um título na era WhatsApp. Não sabem o que é pegar um celular aqui e mandar um áudio para o amigo. Ó, o meu time foi campeão, viu? Não sabe o que é isso. Vai continuar aí tentando mais um ano e a gente vai aqui ganhando títulos. Calma, gente. Aquela zoeira para o rival que vem aqui zoar, porque eu também não sou de ferro, não posso ficar aqui aguentando tudo, né? Sem tirar uma casquinha. É bacana. Agora vamos comentar sobre a partida, que agora o negócio é sério. Deixa o like aqui, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação aí. E esse recado é só para aquele retardado que, sabe, que gosta de tirar aquela casquinha. Você que acompanha gosta do trabalho, não sou muito de ficar zoando não, mas a gente tem que fazer isso de vez em quando, né? Você que gosta do meu trabalho, continue assistindo aí, tamo junto. Vamos analisar esse jogo entre São Paulo e Palmeiras aí no Morumbi. Eu comemorei o empate, gente. É porque a gente sabia que se o Palmeiras empatasse hoje com o São Paulo, o São Paulo já estaria fora, né, do título. Tipo, não continuaria sonhando com o título. A gente queria vitória, porque clássico é clássico. Eu falei isso durante a semana, a gente queria ganhar e tudo mais. Mas assim, pro Palmeiras tá ótimo, a gente não quer mais nada no Campeonato Brasileiro. O Abel hoje entrou com o time, praticamente time titular, né? Ele já tá querendo ali que alguns ganhem ritmo de jogo. Eu acredito que nos próximos dois jogos, principalmente mais que metade desse time, não vai entrar em campo. Vamos falar de algumas peças aqui que não pode passar batido. Então, vamos lá. Eu comecei o jogo revoltada, tá? Quer dizer, no comecinho, né? Porque teve um pênalti pra mim em cima do Luiz Adriano, que foi muito pênalti. O lance do pênalti do São Paulo, que foi o gol deles, também foi pênalti. Não tiro a razão aí do árbitro de ter dado pênalti pro São Paulo, porque foi mesmo, o Mike infantil colocou a mão na bola, né? Mas o pênalti em cima do Luiz Adriano foi muito pênalti. Isso aqui não foi pênalti? 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 Eu não sei. Eu acho que o futebol deve ter mudado as regras e eu não tô sabendo. Eu não entendi porque o VAR não foi acionado. Se o Palmeiras faz aquele gol, é lógico, é pênalti. A gente não sabe se faria ou não. Mas se faz, o jogo já seria totalmente diferente. O Palmeiras jogaria muito mais tranquilo, o São Paulo muito mais afobado. Seria muito mais difícil. Apesar de que o primeiro tempo não foi nada maravilhoso, né? Nem pro time do Palmeiras, nem pro time do São Paulo. Foram poucos chutes ao gols, né? Teve um furo do Ilha. Gente, o Ilha, gente, é um caso sério, né? A gente agradece muito porque o Ilha é uma pessoa extraordinária, como ser humano, já falei aqui várias vezes. A gente agradece muito aí tudo que ele já fez pelo Palmeiras, mas eu acho que é um jogador que deveria procurar o rumo. Infelizmente, não dá, né, gente? Não tá jogando, não dá pra continuar. E eu acho que já deu, assim, chegou no limite. É chato continuar nessa insistência porque pode... A torcida pode acabar pegando raiva, ranço, né? Então é melhor parar por aqui, ficar apenas as coisas boas que ele trouxe pro Palmeiras. Não dá, gente. É um jogador que não agrega mais em nada, erra demais, é afobado. Enfim, é um jogador que eu pensaria em negociar urgente, junto com outros aqui que a gente vai falar. Teve uma bomba, aos 47 minutos, uma bomba do Igor Gomes, que foi por cima, mas aí o juiz já finalizou. Então foi o primeiro tempo ruim, né? Como eu falei, quase nenhuma chance. Faltou qualidade no Palmeiras do meio pra frente. A gente vê essa falta de qualidade justamente porque nós não temos um meia, né? A gente conta com o Veiga, aí o Veiga vai bem no jogo, cai de rendimento. Eu já falei isso outras vezes. A gente conta com o Lucas Lima, o Lucas Lima joga um jogo bem, some 10. A gente fala... Bom, o Scarpa ainda, o Scarpa vem entrando bem nas últimas partidas. Eu venho gostando muito, até porque o Scarpa, ele é um jogador que chuta muito forte. Eu acho que hoje o Abel demorou um pouquinho pra substituir. Não só apenas nesse jogo, já viu o Abel fazendo isso em outros jogos. Eu acho que isso daí poderia melhorar um pouco. Eu não sou a técnica, ele que é o cara, né? Mas a gente faz uma crítica aqui construtiva, não é só eu que tô falando isso. Eu vi bastante torcedores do Palmeiras reclamando que ele demorou um pouquinho pra mexer. Tanto que no segundo tempo entrou o Breno Lopes no lugar do Willian. Foi a única substituição que ele fez ali no comecinho. Antes disso, o Palmeiras teve um pouquinho mais de dominância ali. Teve umas três finalizações, um pouquinho melhor que o primeiro tempo, né? E aí, era 24 minutos. Só a substituição que tinha acontecido foi a do Breno Lopes. E aí saiu o gol de pênalti do São Paulo. E aí, que entrou... Não, foi no final ainda. Depois teve um chute forte do Veiga. Teve o Everton defendendo uma bola muito forte. Eu anotei poucos lances aqui, gente, porque não teve muita coisa. Teve o Rony errando um gol cara a cara. Tava impedido? Tava. Mas se não tivesse impedido, gente, seria uma vergonha aquele gol que ele errou. Mas tudo bem. Compensou depois na hora que não tava impedido, né? E aí teve a substituição. Entrou o Scarpa e o Lucas Lima. Saiu o Veiga e o Patrick de Paula. E aí, saiu o tão esperado gol do Rony. Engraçado que na hora que tava pra acabar o jogo, eu saí ali, fui trocar. Tava com outra camisa do Palmeiras. Fui colocar essa aqui pra gravar. Eu fiquei aqui pensando. Falei, meu, hoje o Palmeiras vai empatar. Vai sair um gol nem que for quase nos últimos minutos. Mas a gente vai empatar. A gente não vai deixar o São Paulo continuar sonhando, não. Foi dito e feito. A gente empatou. Como eu falei que eu ia falar de mais alguns jogadores, o Veiga. Gente, não dá também, né? Não dá, não dá. A gente insiste. A gente fala, ah, agora vai. Mas não dá. O Palmeiras precisa de um meia de verdade, gente. O Luiz Adriano abandonado lá na frente sozinho. A bola não chegava pra ele. Talvez, ainda do ataque ali do Palmeiras, era um jogador que tinha um pouquinho mais de qualidade. Mas o Breno, coitado, nem viu a cor da bola praticamente, né? Então, assim, a gente precisa de um meia. Não tem como continuar adiando isso. O Palmeiras precisa mexer a mão no bolso aí. Quem sabe a gente consiga o título da Copa do Brasil. E aí a gente entra uma grana a mais e faça um investimento legal aí. Principalmente no meio. E também vai precisar aí de alguns atacantes, né? O Wesley não entrou hoje. Mas como eu falei ontem, ele já estaria no banco à disposição do Abel. Provavelmente ele entre no próximo jogo, né? Porque com certeza o Abel vai colocar um mistão. O jogo do Palmeiras agora é segunda-feira, seis e meia. Eu comecei o jogo até zoando, gente. Brincando aqui. Esqueci de falar pra vocês que eu tava super triste. Que aconteceu um BO aqui. Meu notebook, no qual eu edito meus vídeos pra vocês. Que é um instrumento de trabalho, né? Pifou. Então, assim, eu tô meio que desesperadazinha aqui. Não sei o que eu vou fazer. Se você acompanha o canal, tem alguma loja aí de... Que, sei lá, que arruma notebook, alguma coisa. Se quiser fazer alguma parceria, me chama lá no Instagram. O Instagram tá aqui embaixo. Ou manda mensagem no e-mail que tá aqui também de contato. A gente pode negociar aí. Caso o contrário, caso isso não ocorra, eu vou dar um jeito aqui, tá? É, pra mesmo assim continuar gravando vídeo pra vocês. Vou ver o que eu faço aqui, mas não vou abandonar o canal, tá bom, gente? Mas fiquei muito triste com o acontecimento hoje aqui do notebook ter pifado. Eu não tenho muita sorte, viu? É o segundo notebook já. Enfim. Voltando aqui pro jogo, é isso. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa partida? Tá calor demais, tô suando aqui pra caramba. O que vocês mudariam, o que vocês fariam de diferente, já pensando no jogo contra o Grêmio aí. Que vai ser um jogaço. Provavelmente amanhã eu faço um vídeo aqui polêmico, porque aconteceu algumas polêmicas aí no dia de hoje. Envolvendo a Bel, envolvendo o CBF. Eu vou tentar buscar mais informações e vou tentar trazer pra vocês amanhã aqui em um vídeo. É isso, já falei demais, já falei sobre o jogo, já zoei o São Paulo, que é o importante. Palmeiras precisa melhorar bastante. Palmeiras errou muito passe, muitos chutões. Tomara que o Abel trabalhe isso pra final da Copa do Brasil aí, porque vai ser um jogaço. O Grêmio não é um time bobo. E o Palmeiras tem qualidade pra jogar muito melhor. O Palmeiras tinha muito mais qualidade hoje pra jogar muito mais que o São Paulo. Mas quis tirar o pé um pouco. Eu até entendo, pensando na final, né? Era um jogo que não valia nada. Mas que a gente, torcedor, a gente quer ganhar clássico. E tá ótimo, o empate veio. Pra mim foi o suficiente. Tô comemorando empate. Ruim quem tem que sentar e chorar hoje é o torcedor de São Paulo. Torcedor do Palmeiras tem apenas que pensar agora na final. No que o Abel vai fazer de diferente aí com esses jogadores. Do resto é só a gente continuar cumprindo, 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 é isso aí, tabela. Né? Tem mais dois jogos agora. E aí a gente encerra, entra a Copa do Brasil e Paulista. Tamo junto, família. É nóis. A gente se vê durante a semana. Final de semana também com informações do Palmeiras. Até mais. E avante, palestra. Tchau.